Já ouviu falar que talento não tem idade? Então se liga no Pedrinho. Meu nome é Pedro Augusto e eu tenho 14 anos. Sou de Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro. Eu vim aqui no Gosto Talent pra cantar. Ele é extremamente talentoso. Canta a vida inteira, dia e noite cantando. Escolhi participar do Gosto Talent que eu vi minhas chances de mostrar comigo o meu talento. Oi, tudo bem? Tudo. Tô vendo que você já entrou, vencedor, querendo arrasar. O que você vai fazer aqui pra gente hoje? Eu vou cantar. E por que você se apaixonou assim pela música, pelo canto? Ah, eu sempre gostei de cantar. Não sei, é uma coisa natural. Eu gosto de cantar, fico cantando lá. Tem alguém em casa que canta, mamãe ou papai? Não, só eu. Você não canta, não? Tem anos 70. Duvido. Eu não. Nada. E qual é o gênero musical que você gosta de cantar? Olha, eu gosto de cantar muito músicas antigas, assim. Algumas recentes, assim, também. Quando você diz que gosta de músicas antigas, por exemplo, uma antiga, que eu acho que é do meu tempo. Vai lá. Steve Wonder. Steve Wonder. Então, se apresente pra gente, vamos ficar felizes. A música que eu mais amo. Oh, so long, for this night I pray, that a star will guide you my way, to share with me this special day, where I'm ribbons in the sky for our love. If I love, may I touch your hand, if I love, may I touch your hand, and if please, may I once again, so that you too will understand, that I'm ribbons in the sky for our love. Ah, meu Deus. Amém. Ele estava nervoso, mas ele está mudando bem de tom. Eu sou a pessoa mais suspeita para falar nesse minuto, porque eu jamais esperei que um garoto na tua idade fosse cantar a música que eu, uma das músicas que eu mais amo na minha vida. E fiquei aqui pensando como você faria nas mudanças de tom, como você faria quando você subisse na sua voz. E apesar do tremor do nervosismo, que é super natural, não se impressione com isso, eu fiquei muito emocionado em saber que alguém da tua idade tem o gosto musical que você tem. Obrigada. Você é surpreendente em várias coisas. Eu estou apaixonada por ele, é só isso. Milton, por que você apertou o X? Acho que você termina o número muito bem, a subida do tom afinadíssimo no final, mas eu acho que o desempenho no decorrer é o que não me deixa 100% satisfeito. Todo respeito do mundo a você, querido, não. Obrigada. Dani. Com todo o carinho que você me fez sentir por você aqui, sim. Você sabe e tem que ter essa consciência que faz parte do jogo e daqui pra frente você vai enfrentar muita gente competente, muita gente boa. É bom que você saiba disso pra não se decepcionar e não se enfraquecer daqui pra frente. Mas você tem um gosto musical que, meu Deus do céu, você não tem pai e mãe cantando em casa pra te falar de Steve Wander. Você é uma pessoa que já tem um bom gosto fora do comum, uma voz afinada. E eu desejo toda a sorte do mundo pra você e por isso mesmo é sim pra você continuar. Você viu o Magal chorando por sua causa, meu? Eu não vi o Magal chorando por sua causa. Gente, eu tava vindo pranto. Continuar cantando assim pra emocionar e o Sidney de novo, quem sabe.